Se com uma doencinha de nada, você gastou tanto da sua vida, agora você tem que gastar a sua vida com a evangelização, elevar Jesus, elevar as pessoas a descobrir esse caminho, essa força que impulsiona para o alto. E aí eu digo a você, meu irmão, a você, minha irmã, se você não se encontrar com Jesus, você vai encontrar essa morte de que falava Colossaeus. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A expressão bonita é assim, vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se você quer achar a verdadeira vida, você tem que achar Jesus. Jesus diz, eu sou a vida. O caminho é verdade. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham abundantemente. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Se eu quero essa vida verdadeira, ou eu me aproximo de Jesus, ou eu me encontro com Jesus, nem que seja. A partir dessa angústia, que tantas vezes também tomou conta do meu coração, a dor faz a gente ficar irracional. Quando vem a dor, remédio nenhum consegue tirar. Quantas vezes, teve um dia eles puseram do meu lado no hospital uma máquina ligada na minha veia, uma maquininha, e aqui a máquina é ligada a um saco plástico cheio de morfina. Então, me falaram, cada vez que doeram, você aperta. Aí o médico depois veio ver, e aquela máquina lá é de computador. Não tem jeito de enganar eles. Eu tinha apertado 129 vezes. Não passava dor. Morfina não passava dor. Nessa hora, é o suspiro da alma que diz, Jesus. 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 Você não consegue nem terminar, Jesus tem piedade de mim. Jesus. Jesus. Ah, meus irmãos. Eu tenho tanto dó de quem não tem fé. Eu tenho tanto dó de quem não encontrou Jesus ainda. Esse é doente. Esse é pobre. Esse é o mais miserável dos seres humanos. Porque não tem nada. Tudo que a gente tem, a gente vai perder. Tudo. Tudo que você tem, você vai perder. E Jesus falou isso em Betânia. Quando o Márcio vem toda apavorada falar para ele que mandasse Maria ir trabalhar, Ah, o senhor não se importe que a minha irmã fica aí sentada escutando a conversa do senhor, enquanto eu estou aqui com tanto serviço? Jesus olhou para ela, bem dentro dos olhos, ele pensou outra coisa, mas ele falou, Márcio, Márcio, Márcio. Tu te inquietas com muita coisa, tu te preocupas a todo, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Se é aquela, e se o pronome está no singular, é só ela, então é a única coisa que não lhe será tirada. Todas as outras coisas me serão tiradas. Nós vamos perder tudo. Eu que já tinha um pacote de quase tudo ao longo desse ano, eu fico com o tempo de que tem muito para perder, tem que sofrer muito para perder tudo. Eu tenho dor. Eu já tinha dor de gente feio. Agora eu tenho dor para valer mesmo a de quem não tem Jesus. Que quem não tem Jesus não tem nada, 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 nada. É isso que São Paulo está falando para mim e para você hoje. Aproveita essa vida para buscar as coisas do alto. Que coisas são essas? São as coisas da terra. Parece engraçado, mas é verdade. São aquelas coisas que você já tem. O dia que nós nascemos, nós ganhamos dois carimbos. Um está escrito assim, céu. Entre parênteses, coisas do alto. No outro está escrito assim, inferno. Entre parênteses, coisas da terra. Coisas terrenais. Esses dois carimbos que você tem e eu tenho. Chega uma hora na vida que você será chamado a carimbar tudo o que você tem. Todas as pessoas com as quais você se relaciona. Que carimbo você vai botar ali? Não, não é que a partir dali você vai escolher o carimbo que quer colocar. Que carimbo você pode colocar ali? O dinheiro, por exemplo. Será que você pode pegar o dinheiro que você ganha e até o jeito que ganha esse dinheiro e colocar o carimbo do céu? Porque você precisa transformar o seu dinheiro de uma forma tal que ele possa receber o carimbo do céu. senão ele te leva para o outro carimbo lá, que eu não vou falar muito do outro carimbo não. Não dá ibope para o encardido não, né? Ele é danado, ele quer que a gente pare aqui e peguei ele. Ele é danado. Ele aproveita que você está falando. Ele sempre dá um jeitinho de se filtrar ali, né? Ah, danado. Não vem não. Então, você pode colocar o carimbo do céu ou se o dinheiro é sujo, é desonesto. O uso que você faz do seu dinheiro pode receber o carimbo do céu, das coisas do alto, ou tem que pôr aquele outro carimbo. Só você pode fazer essa escolha. Só você pode carimbá-lo. Os seus relacionamentos. Está namorando? Como é que está o seu namoro? Dá de carimbar do céu? Em todos os momentos que vocês dois estão juntos, inclusive quando estão sozinhos, sem aparentemente ninguém vendo? Dá de colocar do céu? Ou vai ter um outro carimbo no seu namoro? Por isso que as pessoas chegam para a gente e falam, Padre, minha vida é um inferno. Mas olha os carimbos que ela distribuiu ao longo da vida. O namoro é um inferno. O dinheiro é um inferno. Tudo que tem, se transforma em semente de inferno? cristão, cristão é chamado a ser semeador do céu. Carimbador do céu. Em primeiro lugar na sua vida, o seu corpo. Eu posso carimbar o meu corpo do céu? Coisas do alto? Minhas pernas são coisas do alto? Minhas pernas? Meus braços são coisas do alto? Eu uso para levar Jesus para as pessoas? Para fazer qualidade? Para um trabalho honesto? Digno? Ou eu vou...